Música Bom com vocês, a gente tá aqui no carro A gente vai fazer a nossa primeira compra, né? Tô aqui dirigindo A gente vai fazer a nossa primeira compra pra casa Porque amanhã a gente vai casar, então quando vocês verem esse vídeo Provavelmente a gente já vai estar casado Hoje é dia 9 de junho E a gente vai casar dia 10 Então a gente tá indo agora lá no Marques Atacadista Fazer a compra, lá é muito bom Porque ali a gente tem produto de marca Igual a todos os mercados Também os produtos são muito baratos, né amor? Tem bastante coisa em conta Então a gente vai lá agora fazer a compra E eu mostro mais pra vocês depois Música Então gente, aqui é o Marques Ele é enorme, ele inaugurou esses dias aqui Tem vários aqui pra Curitiba Mas esse daqui inaugurou Há pouco tempo Então a gente tá vindo aqui agora E eu tô ansiosa pra fazer a primeira compra Você tá ansioso, amor? Tô ansioso E é isso, gente Vamos lá fazer as nossas comprinhas Vamos entrar agora Começando a comprar açúcar Comprar os alimentos de 5kg Meu amor já distraído Bem legal aqui, gente Olha que enorme Eu acho tão legal essas caixas ali em cima Nosso carrinho só tem um açúcar Por enquanto A gente vai comprar mais coisa ainda Bora continuar Enquanto Nós compramos os essenciais, né Que é os feijão Açúcar, arroz Olha o tanto de coisa que a gente já pegou Agora a gente vai pegar o extrato de tomate Tá aberto de amor Vamos lá pegar Nossa, compra Não gravei mais Porque tinha muita coisa pra fazer, né amor? Muita gente aqui também Mas encheamos o carrinho E vocês vão ver que a conta não deu tão cara assim Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos o quanto que deu Espero que vocês gostem desse vídeo que eu tô fazendo Ele é curtinho Mas é só pra mostrar mesmo a nossa primeira compra A gente comprou acho que o necessário E é isso, gente Depois eu chego em casa e mostro pra vocês Deu compra pra caramba Por incrível que pareça, gente Olha o tanto de coisa É claro que tem coisa dentro da sacola Mas deu 330 reais Pra quem quiser saber Então vale a pena comprar aqui no Max É tudo coisa de marca Que vocês vão ver depois Eu vou mostrar, tá? É isso, gente Vamos lá com essas colas Algumas, né? E a gente vai descarregar Vou deixar tudo aqui no chão E mostrar tudo pra vocês O que deu Ó, pra quem não viu A gente ganhou fogão Ganhou micro-ondas E ganhamos a pia Que felicidade Eu vou mostrar depois pra vocês Melhor nas compras Nos presentes do casamento Então agora a gente vai descarregar Né, amor? Já tá trazendo papel higiênico E vamos descarregar lá o resto Depois eu vou botar as nossas compras Pra poder mostrar pra vocês Então com 345 reais, né, amor? A gente conseguiu comprar muita coisa E eu achei, assim, que valeu super a pena Como eu já falei pra vocês várias vezes, né? Então eu vou mostrar um pouco mais detalhado Assim, não muito demorado Mas eu vou mostrar um pouco pra vocês Do que tanto que a gente comprou, né? Aqui a gente tem O papel higiênico do Eto Aqui tem 32 rolos Então achei Foi, né Em conta Foi 27 reais Algumas coisas eu lembro o preço, tá, gente? Compramos 5 detergentes Porque um a gente já tinha Compramos o álcool Que foi um pouquinho também Compramos um condicionador Porque eu uso creme Então o condicionador Só pra fechar a cutícula do cabelo mesmo Compramos dois Shampoo Um pinho sol Um vejo Porque tem aqui também A cera Essa destaque ali, gente É muito boa Já mostrei pra vocês no vídeo Limpando a casa Então ela é ótima E já tem aqui também Tixa Eu comprei, na verdade, mais um Só que ficou no carro Então esqueceu de descarregar Compramos absorvente O creme Que eu gosto de usar sempre Compramos esse algodão Compramos acetona Compramos a vela Palito de dente Aqui tem dois chás também Que a gente toma chá Pra cá também A gente comprou Amaciante Aqui A que tá nesse saquinho aqui É a que boa A gente não preferiu Não tirar, né Do pacotinho Porque ela é muito forte Então aqui tem cinco sabonetes Porque eu já tinha ganhado sabonete Antes, na verdade Da Natura Então eu preferi não comprar muito Porque já tem cinco E mais um que eu já tinha comprado Compramos o extrato de tomate Do elefante Essa aqui tem Oitocentos e cinquenta gramas Então ela é bem grandão Então a gente não precisou Comprar vários dos pequenininhos Compramos o catiuque Porque, claro, né Tem que ter Eu gosto Compramos várias bolagens Aqui tem uma clube social De presunto Aqui de queijo Aqui uma manteigada E aqui a outra Também Que eu nem lembro Como que é essa daqui Essa é Compramos esse Como que fala, amor? Isso aqui? Não sei Como que é? Papel alumínio Nossa, o negócio é na minha cara Papel alumínio Compramos vários sucos Cebola Alho Tapioca Que a gente também gosta muito Papel toalha Não sei se eu já falei Compramos aqui Milho de pipoca Farofa de mandioca Que a gente adora Essa farofa temperada, né Batata Compramos fósforo também Compramos A gente só comprou Um iogurte Porque a gente está Sem geladeira no momento Então a gente tem que deixar Na geladeira da mãe dele Por enquanto, né Então a gente não comprou Muita coisa assim De pôr na geladeira mesmo Aí compramos esse nescau Aqui de um quilo Que ele é bem bom também Bolacha rechada A gente comprou sete Então pensa Deu bastante coisa Compramos um doce de leite Compramos fermento, né Pra poder fazer bolo Guardanapo A gente comprou dois Gelatina A gente comprou quatro Pra cá Compramos cinco óleos Um vinagre Porque vinagre não é tão necessário Nossa, ignorem minha unha Porque ela está bem feia Compramos milho Porque eu também gosto Compramos dois macarrão E queijo ralado Compramos margarina Pra fazer bolo Essas coisas A gente ia comprar real Mas como a gente tem aqui A gente não Comprou quatro leite condensado Pra quando a gente precisar E quiser fazer alguma coisa Gostosinha já tem Creme de leite É a mesma coisa E não foi caro, tá Gente São margas conhecidas e boas Como eu já tinha falado pra vocês Aqui a gente comprou seis miojo Porque miojo é vida, né Gente Todo mundo gosta de comer miojo Ali também tem um vinagre Não sei se eu já falei Mas a gente comprou um Porque vinagre não usa muito Aqui a gente comprou dois feijões A gente comprou um preto e um branco Porque eu gosto do branco Eu também como preto Mas eu gosto do branco Aqui a gente comprou um sal Porque sal também não vai muito Compramos um saco de cinco quilos De farinha de trigo Compramos sete quilos de arroz Eu comprei um branco Porque eu também gosto de arroz branco Foi muito gostoso E ali também tem seis quilos de açúcar E a pasta de dente A gente não comprou Porque eu já tinha duas aqui E o Luiz também tinha duas Então o total deu quatro E esse foi o total da nossa compra Deu R$345 E a gente comprou muita, muita coisa mesmo Então se vocês quiserem Acompanhar a nossa comprinha do mês que vem É só deixar aqui embaixo nos comentários Que a gente vem e traz pra vocês Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui É isso gente Um beijo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí